Olha, na vida a gente tem que assumir desafios, a minha vida toda foi assim, assumindo desafios. Agora, depois de uma longa experiência como deputado, como prefeito, né, quatro vezes que fui de Quixadá, eu acho que eu servi muito o Brasil a partir dos exemplos e dos projetos que a gente executou e realizou enquanto prefeito, né. Por exemplo, o saúde da família foi uma coisa que se tornou para o país inteiro. Mas acho que agora eu posso, ali perto do presidente Lula, na Secretaria de Relações Institucionais do ministro Padilha, com o André Ceciliano, que é o nosso coordenador da Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República, a gente pode, como eu estou, participando dos debates, dos governadores, recebendo os prefeitos, vendo as priorizações, encaminhando os projetos, destravando alguma coisa que esteja enganchada, né, porque eu assumo como assessor especial a gerência do Nordeste, né. Então, os prefeitos do Nordeste me procuram e a gente está lá para atender, né, mas também contribuir com novas políticas públicas, né. E isso está sendo bem trabalhado e o governo Lula tem pressa, Lula está cobrando, Lula quer um Brasil sem fome, Lula quer moradia, Lula quer melhor de salário, mais emprego, quer desenvolvimento com distribuição de renda, tudo isso está acontecendo. Agora a gente envolveu o país, fazer com que também o controle social, porque você tem duas coisas importantes, a participação social e o controle social. Uma coisa alimenta a outra, para que os recursos que vão chegar agora em maior vulto sejam acompanhados pelos munícipes, né, para que eles sejam bem aplicados. Por exemplo, agora, ontem o presidente Lula assinou o aumento de 40% no valor repassado para os municípios da merenda escolar, certo? Então, fazia seis anos que não tinha aumento. Então, o dinheiro vai chegar, a merenda tem que melhorar, ela tem que ser farta e tem que também ter a participação da agricultura familiar na merenda escolar. Então, o governo federal faz a sua parte, manda o recurso, mas os prefeitos, está certo? Tem que executar bem e os munícipes, né, a imprensa, a comunidade, tem que cobrar e acompanhar a execução desses recursos. Ele vai agora baixar uma portaria, está sendo discutida, onde vai aumentar também significativamente o transporte escolar. Então, tem que melhorar, tem que ser efetivo, não pode faltar. Minha Casa e Minha Vida vão ser construídos já na primeira etapa agora, na retomada. Primeiro, zerar 186 mil casas que ficaram abandonadas desde a época da Dilma. Depois do golpe, não se entregaram casa. E agora, o Lula diz, vamos zerar 186 mil casas que já estão em bom adiantamento de construção, mas liberou, já já o cadastro vai começar a acontecer, de mais 2 milhões de casas do Minha Casa e Minha Vida, né? Então, são muitas políticas que vão acontecendo e a gente está lá fazendo essa ponte, nessa articulação, nessa relação federativa, né, entre municípios, Estado e governo federal. Queria também lhe ouvir, Hilário, a Câmara de Quixadá recentemente votou e reprovou as suas contas do último mandato. Eu queria ouvir o senhor sobre isso, agora o senhor vai apresentar a defesa, a sua manifestação sobre esse assunto. Olha, o TCE, que é rigoroso, pelo menos comigo sempre foi, o TCE recomendou a aprovação das minhas contas, né? Fez algumas ressalvas como faz para o governo do Estado, como faz para todo mundo, tá certo? Mas ele recomendou, fora do prazo, atropelando o regimento interno, fazendo manobra, comprando o vereador, o grupo do prefeito, sei lá, que medo, com qualquer desespero, fez de tudo para fazer a desaprovação política. A desaprovação política não tem nenhuma consequência jurídica nenhuma, porque eles querem dizer com isso, ah, o Hilário está ineligível. Mentira, não tem consequência nenhuma. Além do mais, ainda vou entrar na justiça porque houve, foi vergonhoso, nem quero falar disso, foi vergonhoso para a Câmara e para a política de Quixadá que nunca havia acontecido isso, né? Essa coisa de um prefeito manifestar perseguição, ódio ou medo, certo? Querer perseguir de tal maneira como foi feito, né? Então, isso aí, tranquilo, né? A minha defesa é o parecer do TCE, tá certo? Foi pela aprovação. Uma desaprovação política só mostra o quanto esse grupo é mesquinho, tá certo? Porque enquanto eu estava, eu estou em Brasília, trabalhando pelo Quixadá, na Transnordestina para viabilizar o Porto Seco, que já está no projeto, quando eu era prefeito incluí, enquanto eu estou em Brasília discutindo um grande polo grandeleiro da Conab a ser instalado ao lado da Transnordestina, nesse polo, enquanto eu estou lá discutindo projetos do Minha Casa de Minha Vida, junto com, apoiando o pleito já encaminhado do governador Elmano para a ampliação, sinalização e efetiva operação, operacionalização do aeroporto regional aqui do setor central em Quixadá, tá um prefeito misquinhamente fazendo política miúda, rasteira, né? Poderia estar me procurando para saber o que eu poderia ajudar, porque eu sempre tive, assim, as portas abertas para... Você está aberta recebendo? Claro, é meu papel, tá certo? Então, mas não, tem a misquinharia, foi vergonhoso e, do ponto de vista de defesa, eu quero só dizer para a população, o TCE aprovou as contas, é onde há o julgamento jurídico, tá certo? A Câmara fez uma vergonhosa manobra, tá certo? Fora do prazo, atropelando o regimento, ceciando defesa para fazer uma desaprovação política, tá certo? Portanto, politicagem, bola para frente, vamos trabalhar, eu estou trabalhando pelo setor central, ao lado do deputado Guimarães, pelos municípios, tá certo? Nem pense em candidatura, eles estão com medo, eu não estou nem pensando em candidatura, eu estou lá na missão importante, que está do lado do presidente Lula, tá certo? Como uma pessoa, pessoinha lá, mas é lá onde o cearense vai lá e entra no palácio, porque me procura, sabe? É o prefeito, é o vereador, é o secretário, né? É uma liderança comunitária, porque eu faço parte desse time, que é um time que está lutando pelo Brasil. Então, eu tenho até vergonha, sabe, de estar abordando isso aqui, porque nunca vi que o Xadá fazia uma política misquinha, como esse prefeito misquinho está fazendo. Não faz nada, não tem entrega, não tem obra, não tem, sabe? Podendo é pedir como é que a gente vai ajudar, porque eu já estou ajudando. Quero saber como é que ele vai aplicar bem os recursos que Lula está mandando, porque ele não terminou o posto de saúde, eu deixei dois postos de saúde encaminhados, em andamento, um com 95% já pronto, ficou abandonado, o outro as obras paradas, a escola não fez nada, tá certo? Não tem nenhuma obra de infraestrutura, né? Então, eu quero sair dessa política pequena, eu me recuso a ficar tratando nesse nível a política de Xadá. A política de Xadá tem que ser grande, a política de Xadá tem que ser responsável de pessoas sérias, né? De pessoas que têm senso de responsabilidade pública, né? E, portanto, não é assim que se faz uma liderança. Se tem inveja, se tem medo, se tem ódio, rancor, eu acho que ele é um cara de índole escravagista, sabe? Sempre foi filho de fazendeiro, filho de pai deputado e acha que um filho de um motorista de praça, preto, sabe? Pobre, que não fez riqueza da política, não poderia ser liderança política e tem que ser prefeito quatro vezes e ser deputado. Então, isso tem um pouco de inveja, né? De pessoa preconceituosa, é um bolsonarista de quatro costados, né? É uma pessoa, para mim, politicamente desprezível, né? E esses que se venderam, que traíram, vão pagar na história, né? Vereador que eu ajudei tanto, aí na última hora se vende, né? O que é isso, gente? Isso não é política para uma cidade tão importante como que já dá. A aliança com Osmar Baquite continua? Claro, o Osmar apoia o governo, nós somos do governo, nós vamos pensar junto o resgate da boa política que já dá.